E aí, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar Que o Homem de Ferro pode perder o seu braço em Vingadores que é infinita Essa aqui é uma notícia um tanto quanto assustadora e uma teoria um tanto quanto bizarra Que a galera na internet tá criando Então evite esse like, se inscreve no canal porque é só aqui que tu encontra teorias muito, muito bizarras, cara E saiu um vídeo novo do vlog, vai lá assistir que tá super irado, cara, sério Ai, como a gente é retardado Todo mundo começou a especular que o Homem de Ferro pode vir perder o seu braço Tudo graças ao teaser que saiu no Super Bowl esse ano, cara Por causa desta imagem A galera está cismando E aquilo lá é um braço robótico e não um braço de um humano verdadeiro Porque está muito fino para ser uma mão lá dentro daquela máquina Mas aí essa teoria ganhou mais força ainda Porque saiu artes conceituais da armadura do Homem de Ferro Aonde ele tem um canhão no lugar do seu braço, cara Ai a galera começou a pirar ainda mais Mas calma, calma, calma Vamos por partes Primeiro, e se o Homem de Ferro realmente perder o seu braço? Ia ser um tanto quanto chocante E não seria uma perda para o universo Marvel Mas seria realmente chocante Até porque se ele perdesse o braço Do mesmo jeito que o Ultron cortou o braço do Ulysses Klaw em Vingadores 2 Seria uma baita referência Imaginou o Thanos pegando a mão do Homem de Ferro Fazendo assim E cortar o braço dele Tranquilamente como se estivesse fatiando um queijo na cozinha Ia dar muito medo Mas aí a galera pode pensar Mas cara, tem essa cena aqui do Tony Stark no começo do trailer Aonde ele está com os dois braços normalmente Mas lembrando Essa cena pode ser no começo do filme Ou seja, não teria problema nenhum Isso realmente ainda poderia vir a acontecer Porque é uma teoria Ninguém sabe de verdade o que vai acontecer no filme Até lá, todo mundo pode estar certo Todo mundo pode estar errado Mas para melhorar ainda mais esse debate Se o Homem de Ferro vai ou não perder o seu braço Uma das maiores empresas que criam action figures Ela acabou lançando os action figures dos Vingadores, cara Que são oficiais Ou seja, a Marvel deu o seu aval e falou Tá certinho, é desse jeito Olha só essa imagem do Homem de Ferro É exatamente assim A armadura do Tony Stark vai estar no filme, cara Até aí tudo bem Mas olha só essa outra imagem deste boneco Perceba que tem um canhão no seu braço E é o mesmo braço que aparece no trailer No teaser do Super Bowl Agora vamos pensar aqui comigo E analisar essa imagem Temos de um lado o braço do Homem de Ferro normal Apontando a mão com um canhão em cima Do outro lado está aquele braço de canhão, cara Onde não dá pra ver a mão do Tony Stark E só o canhão Pense só Se a gente pegar e sobrepor a mão normal Do Homem de Ferro Em cima da mão onde tem o canhão Dá pra ver que não teria muito espaço Pra se criar aquele canhão ali Ou seja, a parte do canhão Está sobrepondo a mão do Tony Stark Ele realmente pode ter perdido o seu braço, cara O canhão toma conta de todo o antebraço do Homem de Ferro Onde que a mão dele ia ficar naquele canhão? Me explica isso Mas aí é claro que temos outra imagem do Tony Stark Onde ele aparece com duas mãos normais E detalhe Ele tem essas asas em suas costas Para dar estabilidade na hora do voo E também conseguir voar mais tranquilamente Sem precisar de suas mãos Porque em Homem de Ferro 1, 2 e 3 Ele sempre usava os propulsores em sua mão Para estabilizar o voo Agora ele vai ter essas asas em suas costas Ou seja, porque ele criaria essas asas Ele ainda tem os propulsores Será que é porque ele perdeu realmente uma de suas mãos E não pode mais usar os propulsores adequadamente? Eu acho que não Ainda dava um jeito para ele usar os propulsores Mas, cara A história ganhou mais força ainda Porque não tem como uma mão estar dentro daquele canhão Não tem Mas então agora Vamos para os quadrinhos Nos quadrinhos temos Mark 51 Prime Essa armadura O Homem de Ferro vai usar em Vingadores que é infinita? Foi claramente inspirada Nessa armadura do Homem de Ferro 51, cara Percebemos que essa armadura pode fazer coisas incríveis Ela se transforma em qualquer outra armadura Apenas com o pensamento do Stark Ela pode virar uma armadura samurai Apenas com o pensamento dele Ela pode se transformar na Hulk Buster Em um segundo Apenas com o pensamento do Stark Ela pode criar um canhão No lugar de seus braços Apenas com o pensamento do Tony Stark E veja essa imagem Onde ela cria um canhão Nos braços do Tony Stark Está muito parecido com esses canhões Que o Stark tem no Action Figure Ou seja Ele ainda realmente pode ter no braço Porque nos quadrinhos Ele não perdeu braço nenhum, cara O que você acha? O Tony Stark perdeu o braço Ou o Tony Stark não perdeu o braço? Se perdesse Eu queria que ele perdesse Igual o Ultron cortou o braço do Ulisses Clover Thanos cortando o braço do Stark Ia ser uma das cenas mais impactantes e lindas Que eu veria no universo Marvel Fala aí o que você acha Um beijinho na sua bundinha aí Tchik 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 tch